A Universidade Federal de Viçosa nasceu para atender a população brasileira e cresceu fiel ao seu propósito. Uniu beleza à tradição, ciência e inovação à sustentabilidade, conhecimento acadêmico às práticas sociais. Formou profissionais e desenvolveu tecnologias que mudaram o cenário das ciências agrárias no país. Mas não ficou por aí. Encarou as fronteiras do conhecimento e buscou excelência em todos os detalhes, em todas as suas áreas de atuação. E assim, tornou-se uma das melhores universidades do país e do mundo. Aqui estão os próximos líderes, descobridores, agentes de mudança, dando pequenos passos rumo a um futuro gigante. E não vamos parar por aqui, porque há muito a ser descoberto. E a busca pelo desconhecido está em nosso DNA. Olhamos para o futuro, sempre prontos para os desafios do mundo. E nossa trajetória não nos deixa enganar. São 95 anos conquistando espaço entre as melhores. Porque a UFV é gigante em tudo o que faz. A UFV é gigante em tudo o que faz. A UFV é gigante em tudo o que faz. A UFV é gigante em tudo o que faz. O que é isso? 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 Amém. 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 Senhoras e senhores, boa noite. Esta cerimônia está sendo transmitida ao vivo pelo canal da UFV no YouTube. Sejam muito bem-vindos. Amém. A Universidade Federal de Viçosa tem o prazer de recebê-los nesta solenidade de colação de grau que grande significado representa para todos nós, formandos, familiares, homenageados, servidores técnico-administrativos e professores. Amém. Convidamos a todos os presentes para, de pé, recebermos as autoridades que irão compor a mesa diretora dos trabalhos desta noite. Amém. 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 O vice-presidente da Câmara Municipal de Viçosa, vereador Daniel Aparecido de Araújo Cabral. O pró-reitor de Administração, professor Taciano Oliveira da Silva. A pró-reitora de Ensino Substituta, professora Michele Nave Valadão. O pró-reitor de Gestão de Pessoas, professor Luiz Antônio Abrantes. O diretor-substituto do Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas, professor Rogério Fuscal de Lelis. E o diretor do Centro de Ciências Agrárias, professor Mário Luiz Quisote. À esquerda do reitor, o secretário de órgãos colegiados, professor Marcos Ribeiro Furtado. A homenageada geral, senhora Aparecida Teixeira Pereira de Souza. A pró-reitora de Assuntos Comunitários, professora Sílvia do Carmo Castro Franceschini. A pró-reitora de Extensão e Cultura Substituta, senhora Daniela Santana Araújo. O pró-reitor de Pesquisa e Pós-Graduação, professor Raul Narciso Carvalho Guedes. O pró-reitor de Planejamento e Orçamento, professor Evandro Rodrigues de Faria. O diretor do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, professor João Marcos de Araújo. E a diretora substituta do Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes, professora Adriana da Silva. Também fazem parte desta mesa os membros dos conselhos universitário e de ensino, pesquisa e extensão. Os coordenadores de curso e senhores pais homenageados. Contamos com a participação dos intérpretes de Libras. Carlos Henrique Oliveira Silva, Eduardo Andrade Gomes e William Silvino da Silva. Neste momento, convidamos os formandos para tomarem os seus lugares. Neste momento, convidamos os 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 lugares. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 em cumprimento Em cumprimento As formalidades legais solicito ao secretário de órgãos colegiados da UFV professor Marcos Ribeiro Furtado que faça a verificação da presença dos membros dos colendos Conselho Universitário e Conselho de Ensino Pesquisa Extensão da UFV Declaro, consoante as anotações em meu poder, estarem presentes a esta sessão solene Membros dos colendos conselhos, universitário e de ensino, pesquisa e extensão da Universidade Federal de Viçosa No uso de minhas atribuições legais e na presença dos membros dos colegiados superiores da UFV Dou assentimento à colação de grau Neste instante será apresentado o número musical em homenagem aos formandos Música Você não sabe o quanto eu caminhei pra chegar até aqui Percorri milhas e milhas antes de dormir Eu não cochilei os mais belos montes Escalei nas noites escuras de frio chorei Você não sabe o quanto eu caminhei pra chegar até aqui Percorri milhas e milhas antes de dormir Eu não cochilei os mais belos montes Escalei nas noites escuras de frio chorei Quero acordar do seu lado e encontrar qualquer babado Vou ficar apaixonado no teu seio aconchegado Ver você dormindo e sorrindo É tudo o que eu quero pra mim É tudo o que eu quero pra mim Eu quero acordar de manhã do seu lado e aturar qualquer babado Vou ficar apaixonado no teu seio aconchegado Ver você dormindo e sorrindo É tudo o que eu quero pra mim Tudo o que eu quero pra mim Você não sabe o quanto eu caminhei Pra chegar até aqui Percorri milhas e milhas antes de dormir Eu não cochilei Os mais belos montes escalei Nas noites escuras de frio chorei Hey, 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 hey Meu caminho, só meu pai pode mudar Meu caminho, só meu pai Meu caminho Together 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 Convidamos a formanda do curso de Medicina Veterinária, Vivian Alves Piusana Barbosa, para prestar o compromisso profissional dos formandos desta solenidade. Prometo. Quer que repete? Prometo no exercício das funções do meu grau Ser fiel na observância Dos princípios da honestidade E da ética profissional Servindo a todo ser humano Sem distinção de classe social Ou poder aquisitivo Jamais atentando contra a sua dignidade Jamais atentando contra a sua dignidade Buscando o justo e a paz Como resultado final E acima de tudo Prometo defender a liberdade Pois sem ela não há profissão que sobreviva Justiça que se fortaleça E nem paz que se concretize E nem paz que se concretize Nem paz que se concretize Temos o imenso prazer de convidar o orador da turma Formando do curso de administração Danilo Dias Lopes Para fazer seu pronunciamento Obrigado 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 Boa noite a todos e a todas Inicio cumprimentando o senhor reitor da UFV Professor Demetrios Davi da Silva Em nome de quem cumprimento os demais componentes da mesa E todos aqui presentes Que responsabilidade Falar em nome de muitos Representar aqui os centros de ciências humanas e biológicas Falar em nome de pessoas Das quais muitas eu não conheço Mas que realizam junto comigo hoje Um grande sonho A formatura na mais linda das federais E é por isso que já agradeço pela confiança Em poder falar por tantos Um grande sonho O momento é de gratidão De poder olhar pra trás e ver uma trajetória intensa Divertida, emocionante, tensa e acima de tudo bem vivida A UFV é um lugar de acolhimento E aqui eu quero que você Reformando se reporte ao dia da sua matrícula Muitos vieram acompanhados dos pais Responsáveis Alguns vieram sozinhos Era um mundo novo Atravessar as quatro pilastras Era como se passássemos por um portal Era tudo novo Tudo muito novo Aqui viveríamos os mais diversos sentimentos Alguns jamais experimentados Aliás, por aqui tudo é intenso Alegrias, angústias, medos, saudade Aqui faríamos novas amizades Compreenderíamos o verdadeiro sentido de termos irmãos Que escolhemos E por isso teremos grandes amigos pra toda a vida Temos aqui hoje Formando-os de diversos anos E de diversos cursos E por isso as histórias são muitas E vivemos muitas coisas Vivemos o saber em suas diversas formas E não só na teoria A UFV preza por formar cidadãos E aqui aprendemos a praticar o respeito Pela orientação sexual, religiosa Pelas raças e etnias E pelas visões e escolhas políticas Também conhecemos a verdadeira democracia E foi por meio dessa democracia Que presenciamos a ocupação de espaços representativos Por estudantes Em meio a paisagem do campus Fomos surpreendidos pela chegada do Jacarias Esse jacaré simpático Que veio pra dividir as atenções Com as nossas amadas capivaras Ah, e não tem como falar em nossa passagem pelo UFV Sem falar no refeitório Quantas filas enfrentamos Quanto sol Quanto a chuva Vimos com alegria nascer o RU2 E com pesar presenciamos A extinção do saudoso frangossauro Março de 2020 O mundo para diante de um vírus As atividades na UFV são suspensas O medo e a angústia Tornam-se os nossos maiores sentimentos Por algum tempo Nossos sonhos foram adiados Chegamos a pensar Que esse dia Não chegaria Muitos de nós Perdemos pessoas queridas Especiais E não tenho dúvidas De que hoje Elas também celebram Essa vitória conosco De onde estiverem Mas a pandemia também Mostrou a importância Da ciência E a nossa universidade Que preza pelo ensino e pesquisa Nos deu a esperança De que era possível passar Por essa fase tão turbulenta E quando finalmente Foram criadas as vacinas Tivemos a certeza De que a ciência Salva E por isso Hoje Nós podemos Estar aqui O caminhar Se torna mais fácil Quando encontramos Pessoas Que nos ajudam Nesse trajeto Por isso Eu quero convidar você Formando mais uma vez A olhar para quem Está sentado Do seu lado Talvez você Não tenha muito Contato com essa pessoa Mas hoje Ela representa Aqueles Que caminharam Com você Durante toda a graduação Aqueles que nunca Soltaram A sua mão Por isso Dê um sorriso A ele Em forma de agradecimento E agora Eu quero te pedir Formando Que você olhe Lá para o público E se possível Em direção Aos seus pais Familiares Ou a quem É importante Para você Olhe para essa pessoa Que muitas vezes Esteve de joelho Para que você Permanecesse de pé Para essa pessoa Que se abdicou De muitas coisas Para mantê-lo aqui Estudando na UFV Para essa pessoa Que hoje Está com o coração Transbordando de orgulho E muita alegria A eles A nossa eterna Gratidão É preciso também Agradecer a essa cidade Que nos acolhe Com esse povo alegre E que tem a satisfação Em ter a UFV Como seu grande orgulho Essa cidade Que nos recebeu Em inúmeras festas E que tem a avenida Mais charmosa Por causa dos estudantes Que tem a feira Com caldo de cana E pastel Que nos salvam Depois de uma noite De open bar Dessa cidade Dessa cidade Viciosa Que ficará Para sempre Gravada Em nossos corações Independente Para onde A vida nos levar Por fim Meus caros Colegas E amigos Formandos Que vocês Se orgulhem Da sua trajetória De tudo Que foi conquistado Das amizades Que se formaram E do profissional Capacitado Que o mercado De trabalho Recebe A partir de hoje Que o futuro Seja promissor E que agora Ao sair E atravessar As quatro pilastras Os sentimentos Que nos acompanham Neste momento Convidamos A formanda Do curso De comunicação Social Nara Rosado Liberale Evelyn Para entregar A placa A homenageada Geral Aparecida Teixeira Pereira De Souza De Souza V O criança Fr Temp A polaca Seja mineral Amara e AquRRR T Quebra O Neste momento, convidamos a formanda do curso de Medicina Veterinária, Tainara Paola dos Santos Cunha, para proceder a entrega da placa em homenagem aos pais, Adão Gonçalo da Cunha e Teresinha Luzia dos Santos Cunha, aqui representando os pais de todos os formandos. Tainara Paola dos Santos Cunha Tainara Paola dos Santos Cunha e Teresinha Luzia dos Santos Cunha e Teresinha Luzia dos Santos Cunha, Neste instante, será apresentado um número musical em homenagem aos pais. Tudo que move é sagrado e remove as montanhas. Com todo cuidado, meu amor, enquanto a chama arder, outro dia te ver passar. Tudo viver ao teu lado com o arco da promessa do azul pintado pra durar. Abelha fazendo mel, vale o tempo que não voou. A estrela caiu do céu, o pedido que se pensou. O destino que se cumpriu de sentir teu calor e ser tudo. Todo dia é de viver para ser o que for e ser tudo. Sim, todo amor é sagrado e o fruto do trabalho é mais que sagrado. Meu amor, a massa que faz o pão vale a luz do seu suor. Lembra que o sono é sagrado e alimenta de horizontes o tempo acordado de viver. No inverno te proteger, no verão sair pra pescar. No outono te conhecer, primavera poder mostrar. No estio me derreter, pra na chuva dançar e andar junto. O destino que se cumpriu de sentir teu calor e ser todo. Então, o destino que se cumpriu de sentir teu calor e ser todo. Alguns formandos serão agraciados com a medalha Presidente Bernardes. Esta medalha, cunhada em ouro ou prata, foi instituída pelo colenho do Conselho Universitário da Universidade Federal de Viçosa em 6 de dezembro de 1976, como prêmio honorífico concedido pela Universidade aos alunos que tiveram excelência em seus cursos de graduação, tendo sido alterada pela resolução número 10 de 2009. Faz de uso a medalha Presidente Bernardes, modalidade prata, o aluno que, ao concluir o curso de graduação, apresentar o maior coeficiente de rendimento acumulado entre seus pares de curso, desde que seja superior a 85 e ter cursado, em média, um mínimo de 15 créditos por período letivo. Serão honrados com a medalha de prata Presidente Bernardes, do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, do curso de Bioquímica, a formanda Júlia Mairinque Ferreira. Obrigado. 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 Do curso de Bacharelado em Ciências Biológicas, a formanda Natasha Kaliza Tamada de Andrade. Do curso de Bacharelado em Ciências Biológicas, Licenciatura em Ciências Biológicas, a formanda Ingrid Carol Gonçalves. Do curso de Bacharelado em Ciências Biológicas, Do curso de Medicina Veterinária, a formanda Inara Vitória Acunha de Cássio. Do curso de Nutrição, Do curso de Nutrição, a formanda Taís Cupertino Fialho. Aplausos. Aplausos. No sé. Legenda por Sônia Ruberti ...de administração, a formanda Luísa Melo Fernandes Moreira. ...de administração, a formanda Luísa Melo Fernandes Moreira. ...do curso de Ciências Sociais, a formanda Vitória Marcele Lima Guimarães. ... 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 Do curso de Ciências Econômicas, o formando Gabriel Eibel Machado. ... ... ... ... ... ... O curso de comunicação social, o formando Marco Túlio de Miranda Soares e Silva. Do curso de dança, a formanda Mariluz Ludovico da Silva. Mariluz Ludovico da Silva. Do curso de direito, o formando Reinaldo Soares Vieira Filho. Mariluz Ludovico da Silva. Do curso de geografia, o formando Maurício José Moreira. Mariluz Ludovico da Silva. 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 Do curso de História, a formanda Priyanka Freire Dhingra. A formanda Priyanka Freire Dhingra. Do curso de Serviço Social, a formanda Jessica Miranda Winter. Do curso de Serviço Social, a formanda Priyanka Freire Dhingra. A formanda Priyanka Freire Dhingra. Do curso de Licenciatura em Educação do Campo, Ciências da Natureza, o formando Júnior Ferreira de Souza. Do curso de Educação Infantil, a formanda Sabrina dos Santos de Freire. A formanda Priyanka Freire Dhingra. Do curso de Educação Infantil, a formanda Priyanka Freire. Do curso de letras, a formanda Brenda Lana de Carvalho Salgado, a formanda Brenda Lana de Carvalho Salgado, a formanda Amanda Mara Lopes Braciani. Música 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 Faz jus a medalha presidente Bernardes, modalidade ouro. O aluno que, ao concluir o curso de graduação, apresentar o maior coeficiente de rendimento acumulado entre seus pares, desde que seja superior a 91 e ter cursado, em média, um mínimo de 15 créditos por período letivo. Serão honrados com a medalha de ouro presidente Bernardes. Do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, do curso de Bioquímica, a formanda Vitória de Almeida Rodrigues. Aplausos Aplausos Do Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes, Do curso de Comunicação Social, o formando Abraão Felipe Marques de Oliveira. Aplausos 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 Obrigado. Neste instante, o senhor reitor, professor Demetrios Davida Silva, se dirigirá à tribuna para o seu pronunciamento. Neste instante, o senhor reitor, professor Demetrios Davida Silva, se dirigirá à tribuna para o seu pronunciamento. A Universidade Federal de Viçosa, há 96 anos, professor, o prefeito Raimundo Nonato Cardoso, assim como ao nosso aluno e atual vice-presidente da Câmara Municipal de Viçosa, vereador Daniel Cabral, também ao secretário de órgãos colegiados, a homenagemada geral também, a senhora Aparecida, a todos os pró-reitores aqui presentes, diretores de centro, membros dos colendos Conselho Universitário, Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, coordenadores de cursos, professores e técnicos homenageados, que também prestigiam este evento. Gostaria de fazer um agradecimento e uma homenagem muito especial a todos os pais, mães dos formandos e das formandas. Permitam-me cumprimentar a cada um de vocês, em nome de quatro pais e mães, que são muito especiais para a nossa Universidade, que têm a honra de ter filhos formando na UFV. Primeiro deles, nosso amigo Reinaldo Pacheco, que se encontra aqui trabalhando, que tem a filha formando em Ciências Contábeis. Muito obrigado, Reinaldo. A senhora Valdir Lopes Fialho, nosso técnico do Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes. O orgulho também, seu Valdir, ter a sua filha formando em Nutrição. Temos também a honra de ter a professora Giovana Rossi. Cadê Giovana? Giovana está aqui? Mãe da formanda em Biologia. E a professora Valéria Menin, que também se encontra presente, mãe da formanda, da aluna de Direito. Em nome do seu Valdir, do Reinaldo, da Giovana e da Valéria, fica aqui o nosso reconhecimento e o nosso agradecimento a todos os servidores públicos federais que fizeram e fazem parte da história de sucesso da nossa Universidade. Também gostaria de comentar a todos os demais familiares, amigos dos formandos e das formandas. Prezadas formandas, prezados formandos. É com grande alegria que retomamos, desde agosto de 2022, as solenidades presenciais de formatura na mais linda e tradicional Universidade do Brasil, que é a UFV. Isso, após dois anos de uma pandemia, que afetou a todos nós de maneira muito expressiva. Foi um período muito difícil, em que estivemos imersos em incertezas, receios e perdas, e que, a despeito de toda dor, nos possibilitou aprender algumas lições muito importantes. A primeira delas, a pandemia tornou evidente o quanto a solidariedade e a empatia são fundamentais para a vida das pessoas e para a sociedade. Como poderíamos ter enfrentado as dificuldades sem consolar e sem o consolo de familiares, amigas e amigos, mesmo que de forma não presencial, por meio dos dispositivos tecnológicos à nossa disposição. Solidariedade e empatia são valores morais imprescindíveis, que podemos definir como sementes de humanidade. Se plantarmos essas sementes, poderemos colher esperança, amizade, força e determinação para continuarmos seguindo pelos caminhos do viver. A solidariedade e empatia que dirigimos às pessoas, eu acredito firmemente, retorna para nós mesmos na forma de bons frutos. Em segundo lugar, a pandemia tornou ainda mais evidente o quanto a ciência e o conhecimento científico são importantes. Seguramente, os protocolos e as medidas de segurança em saúde contribuíram expressivamente para o enfrentamento da Covid-19 e para salvar muitas vidas. Além disso, o desenvolvimento técnico-científico permitiu que vacinas fossem disponibilizadas com segurança e eficácia em tempo recorde. É imperativo, nesse momento, reforçar. Viva a ciência! Principalmente aquela desenvolvida nas universidades públicas federais, como a Universidade Federal de Viçosa. Apesar de atravessada pela pandemia da Covid-19, a trajetória de vocês os trouxe até aqui, até hoje. E hoje é um dia muito especial, dia de celebração. Cada um de vocês, formandas e formandos do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde e do Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes do Campus Viçosa da UFV, encerram uma trajetória para que possam iniciar outras. Essa é a lógica na qual se insere a vida humana, a vida de cada um de nós. Terminar algo para poder recomeçar. Concluir algo de novo, recomeçar a construir. Hoje vocês celebram a conclusão de um percurso e a UFV celebra a vitória de cada um de vocês. Se esse período longo e difícil está se tornando parte do passado, proponho que vocês, formandas e formandos, compreendam que o tempo presente é um ponto de partida para o futuro e que devemos nos preparar para outras travessias e para novos percursos. É urgente que aprendamos a desejar e almejar um futuro melhor. Precisamos de esperança. Precisamos alimentar o sentimento de confiança no porvir, no sentido de que ele seja promissor, benéfico e positivo. Peço a vocês, tenham esperança. Alimentem continuamente a chama da esperança e um futuro melhor e em novos tempos. Nesta cerimônia de colação de grau, torna-se visível e evidente o quanto a Universidade Federal de Viçosa, enquanto uma instituição pública, realiza uma tarefa socialmente fundamental. Formar pessoas capacitadas, intelectual e moralmente, que venham a contribuir para o desenvolvimento social, econômico e político do nosso Brasil. Na realização e na conquista de cada um de vocês, se manifesta a importância da nossa Universidade e, na realidade, de todas as demais instituições públicas de ensino superior do Brasil. Hoje, prezadas formandas e prezados formandos, a UFV pôde proporcionar a vocês uma solenidade de colação de grau de forma presencial. Tal possibilidade deve ser entendida em um sentido mais amplo. A UFV deseja estar sempre com vocês, presente em seus corações e em suas mentes. A UFV deseja ser para vocês um exemplo vivo e contínuo de instituição de ensino que pratica e ensina solidariedade e empatia, ciência e inovação tecnológica, racionalidade, planejamento e protagonismo. Sejam vocês também exemplos vivos do que mais importa, ter esperança e agir por dias melhores e mais promissores. É necessário ter protagonismo com solidariedade e empatia. Esta é a mensagem que a UFV transmite a vocês nesta solenidade tão importante. Hoje é um dia muito especial, um marco na vida de cada um de vocês, que jamais sairá de suas mentes e de seus corações. Dia de vitória. Vocês venceram, isso mesmo, vocês venceram. E vencer não quer dizer apenas obter sucesso em alguma atividade. Significa muito mais. Significa persistir. Significa insistir. Fazer e refazer. Começar e recomeçar. E significa celebrar, ser grato, reconhecer, ajudar, compartilhar. Neste sentido, posso reafirmar categoricamente. Vocês venceram. Venceram porque estamos aqui celebrando, reconhecendo, agradecendo, compartilhando emoções, lembranças, sentimentos vividos e experimentados. Venceram porque a UFV é, historicamente, uma permanente vitória. A UFV é muito mais do que uma instituição de sucesso. Ela é um pouco de cada um de nós e de nossas vidas. A UFV é uma vitória frente às adversidades, às limitações, ao desânimo, às incertezas. A UFV é uma celebração, um sentimento de pertencimento à vida em todas as dimensões e desafios do viver. Tenho certeza, formandas e formandos, que a UFV precisa de vocês. Sempre precisará. Pois são as ações de vocês, as trajetórias, as atividades desenvolvidas por vocês, que poderão, em última análise, permitir a defesa da universidade pública. Tenho certeza. Celebramos hoje o início de uma nova relação entre vocês e a UFV. A partir de hoje, vocês levarão de forma ainda mais forte a UFV em seus corações e em suas mentes. A UFV, que um dia os recebeu, a partir de hoje vai acompanhá-los nos caminhos do viver. Podem estar certos, formandas e formandos. A história da UFV é marcada por muitas realizações e vitórias. A alma e o coração dessa universidade são fortes, porque recebem de volta todo o bem-querer que as várias gerações de estudantes, técnicos administrativos, professores e demais colaboradores, nela depositaram e ainda depositam. Mantenham vivo a chama da certeza na importância da UFV enquanto instituição pública de ensino superior. Afinal, vocês são parte da UFV e a levarão de agora em diante em seus corações e em suas mentes. Sejam muito felizes, parabéns e muito sucesso a cada um de vocês. Obrigado e boa noite. Solicito ao diretor do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, professor João Marcos de Araújo, que confira grau aos formandos do CCB. E convidamos o secretário de órgãos colegiados, professor Marcos Ribeiro Furtado, a se posicionar para proceder à chamada dos nomes dos formandos. Na qualidade de diretor do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, confira o grau aos formandos a seguir relacionados. Do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, bacharéis em bioquímica, homenageados dos formandos, Rafael de Souza Vasconcelos e Jean Silva Rezende, convidamos o coordenador do curso, professor Rafael de Souza Vasconcelos. Camila Pereira Mendes, que entregará as placas aos homenageados. Camila Garcia Regis Leite. Fernanda Reis Martins. Felipe Vilaça Guimarães de Oliveira. Iane Pereira Lima. Isabela Marlo Lopes. Jennifer Caroline de Oliveira. Júlia Mairinque Ferreira. Luísa Silva de Farias. Luísa Silva de Farias. Nayara Luísa Ribeiro. Nicole Almeida de Oliveira. Vitória de Almeida Rodrigues. Bacharelas e licenciadas em Ciências Biológicas. Homenageados dos formandos. Renato Neves Feio e Rosa Helena da Cruz Marim. Convidamos os coordenadores dos cursos. professora Luzimar Campos da Silva e Matheus Ferreira Santana. Beatriz Ferreira da Graça Pego, que entregará as placas aos homenageados. Ingrid Carol Gonçalves. Ingrid Carol Gonçalves. Larissa Lemos da Silva. Bacharéis em Ciências Biológicas. Ana Júlia Carvalho de Feu. Ana Júlia Carvalho de Feu. Ângela Rossi Casale. Arlindo Sérgio Cunha Júnior. Camila de Souza Vieira. Carolina Gonçalves da Silva. Carolina Gonçalves da Silva. Caroline Tomás Massardi. Eleandro Fernandes Furrô. Elisamara Moraes de Oliveira. Gabriel Neto Araújo. Gabriel Neto Araújo. Juliana Índia Sicupira Chaves. Letizia Miriam Gomes de Jesus. Luana Belique Rui. Maria Eduarda de Freitas Fajardo Silveira. Mariana Carvalho de Paula. Marina Taqui Ramos. Natacha Caliza Tamada de Andrade. Pablo Fernandes Braga. Pedro Rodrigues Júnior. Pedro Rodrigues Júnior. Túlio Vieira Cabral. Igor Bibiano de Souza Moura. Licenciados em Ciências Biológicas. Andréia Virgínia Martins. Bruna Caetano de Freitas. Bruno Botelho de Souza. Carolina Silva Abreu. Carolina Silva Abreu. Davi Cunha Lira. Glauco Luiz do Nascimento Martins. Gustavo Alexandre Alves Batista. Isis de Oliveira Rezende. Isabela da Silva Lopes. João Vitor de Oliveira Mota. Júlia Martins de Andrade. Juliana Moreira da Silva. Quiluan Lourenço Soares de Freitas Lopes. Lucas Calvo Pazim. Lucas Silva Santos. Mirele Jade Fernandes Silva. Petresco Ramos da Silva. Ricardo Batista Oliveira. Tiago Falcão Sueira Chagas. Tiago Rodrigues da Silva. Vitória de Paula Oliveira. Bachareis em Educação Física. Homenageados dos formandos. Antônio José Natale e Glauci Fernanda da Silva. Convidamos os coordenadores do curso. Professores Anderson da Cunha Bahia e Mariana Calabria Lopes. Daniel de Oliveira Teodoro. Daniel de Oliveira Teodoro. Que entregará as placas aos homenageados. Daniel Elias Santos Silva. Deisiane de Souza Pinheiro. Giovanna Maria Mendes Sattler. Felipe Liz de Carvalho. Gabriela Elisa Magalhães Silva. Gerson Salles Vasconcelos. Guilherme Manoloff Ristoff Spitz. Jéssica Aline Silva Valente. Josiane Martins de Freitas. Juma Nogueira dos Anjos. Caíque Fontes Mendes. Luana Coutinho Fernandes. Luana Soares Carlos. Lucas Almeida Salgado. Marcelo Augusto de Freitas Grupione. Maiala Duarte Perigolo. Misael Mafia Gomidi. Otávio Caetano Marçal. Raissa Assis Oliveira. Raquel de Oliveira Brito. Renata Silva Mendes. Renata Silva Mendes. Rômulo Vieira Salustiano. Samuel Maciel Viana. Sara Luisa Oliveira. Sebastião Felipe Ferreira Costa. Talisson Joni Lisieri Crispim. Vitor Hugo Duarte Amâncio. Licenciados em Educação Física. Ana Carolina Gomes Lopes. Bruna Aparecida Fonseca da Silva. Emanuel Gomes Oliveira. João Vitor de Castro Rezende. Lara Quintão Vidigal. Lucas Trevenzoli Ferreira da Silva Vidal. Pedro Henrique Eusito Martins. Tália Miranda Rufino. Vitor Augusto Venâncio Abreu. Bachareis em Enfermagem. Homenageados dos formandos. Marisa Dibern Lopes Correia. E Carlos Alberto Lopes. Convidamos a coordenadora do curso. Professora Andréia Guerra Siman. Lara Magalhães Fialho Carvalho. Nathalie Aparecida Esperidião. Médicos Veterinários. Homenageados dos formandos. Artur Canadani e Luiz Carlos Gonçalves. Convidamos o coordenador do curso. Professor Marcel Ferreira Bastos Avanza. Alexia Samila Gomes e Oliveira. Que entregará as placas aos homenageados. Ana Caroline Graciano de Castro. Arthur de Magalhães Carvalho Camargo. Beatriz de Oliveira Sales. Bruna Teodoro de Souza. Eduardo Andrade Coelho. Gabriel Henrique Catenati Barbosa. Gabriel Vitor Pereira Lima. Gisele Cristina Pereira Lopes. Inara Vitória Acunha de Cássio. Isadora Paiva Zanon. Jéssica do Nascimento Araújo. Jordano Alexandre de Carvalho. Jordano Alexandre de Carvalho. Jordano Alexandre de Carvalho. Júlia Pandolfi Rocha. Juliana Alessandra Lucas. Lohraina Stefani Moreira de Paula. Lupércio Soares Davi Brumano. Maria Paula dos Santos Ribeiro. Poliane Araújo Santos. Poliana Albino Silva. Rafaela Pereira Rocha. Rafaela Pereira Rocha. Régis Cristo Morelato. Renata Magnoni Venturin. Renato Guiducci. Rita de Cássia Vieira Faria. Tatiane Cristina de Paula Castro. Tainara Paola dos Santos Cunha. Vitor Sanches Dias Oliveira. Vivian Alves Piusana Barbosa. Yuri Elias Teixeira Oliveira. Nutricionistas. Homenageados dos formandos. Maria Teresa Fialho de Souza Campos. e Deise Mara de Oliveira Freitas. Convidamos a coordenadora do curso. Professora Luisa Carla Vidigal Castro. Antônio Simões Ferreira Júnior. Que entregará as placas aos homenageados. Daniele Nogueira Santos. Isamara Moreira de Souza. Jéssica Magalhães Bretas. Jéssica Rodrigues Nogueira. Lara Camargo de Oliveira. Mariana Ferreira Gonçalves de Mendonça. Maida Souza Soares. Taís Cupertino Fialho. Vitor Gouveia Rogel. Está lima de porto. No. 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 Tchau. Solicito a diretora substituta do Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes, professora Adriana da Silva, que confira grau aos formandos do CCH. Na qualidade de diretora substituta do Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes, confira o grau aos formandos a seguir relacionados. Do Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes, bachareis em administração, homenageados dos formandos, Leandro Rivelli Teixeira Nogueira e Weliton Rodrigues. Convidamos o coordenador do curso, professor Diego Costa Mendes. Antônio Andrade Leão de Oliveira. Paradora Câmara. O Bapurá é o väldigt caro do curso, professor Diego Costa Mendes. O Bapurá é o variedade de diferentes eventos do curso, professor Diego Costa Mendes, com a estrecha de orientação do CCH. E o Bapurá é o Rivelli Teixeira Nogueira. O Bapurá é o鈴 da Bapurá. O Bapurá é o Bapurá é o Bapurá. Antônio Andrade Leão de Oliveira. Arthur Bernardes Mota Lopes. Beatriz Silva de Queiroz. Bianca Maria da Costa de Paulo. Camila Lopes Sattler. Carlos Henrique Faustino. Danilo Dias Lopes. Davi Gomes Milagres. Fabiana Lopes Valente. Flávia Aparecida Moreira. Franciele Nathalie Miranda Martins. Iago Tostes de Assis Menezes. João Lucas Gonçalves Pena. Leidiane Carvalho Silva. Luísa Melo Fernandes Moreira. Pedro de Oliveira Salles. Pedro Magnago Zardo. Rodrigo de Jesus Vilela Eiras. Saísa Gabriela Ferreira Gomes Cunha. Sofia Aspaã Pedroso. Taylade Pinho Ramos. Bachareis em Ciências Contábeis. Homenageados dos Formandos. Antônio Carlos Brunozzi Júnior e Wellington Rodrigues. Convidamos o representante da coordenação do curso, professor Antônio Carlos Brunozzi Júnior. Arthur dos Santos, que entregará as placas aos homenageados. Beatriz Teixeira Antonucci Pacheco Lopes. Carla Eduarda Tomaz. Clévio Lindolfo Pereira Garçom Júnior. Edson Severino Leal. Elisa Bravin Pereira Pinto. Estefane Fialho Silva. Henrique Guimarães Silva. Údison Batista Araújo da Silva. Júlia Estefane Tomazini Pizol. Karina Vieira Cândido. Lara Ventura Machado. Leidiane Aparecida de Castro Souza. Mariana Celga Santos. Matheus Mendes Adão. Raniel Barbosa Chaves. Tiara Contele Klein. Valdir da Silva Rodrigues. Valério José Fonseca Júnior. Bachareis em Ciências Econômicas. Homenageados dos Formandos. Igor Santos Tupir. E Mauro Sérgio De Martini Júnior. Convidamos a representante da coordenação do curso. Professora Giovanna Figueiredo Rossi. Alana Cantuária Coelho. Que entregará as placas aos homenageados. Alexandre Magno Tomazini Pizol. Bárbara Rodrigues de Abreu. Edson Nascimento da Cruz. Filipe de Paula Martins. Gabriel Eibel Machado. Gabriel Marcos Arcanjo. Gabriela de Souza Braga. Gabriela Lana de Oliveira. Gilton Felipe dos Santos Júnior. Igor da Silva Lopes. Isabela Teixeira Arriello. Isadora de Souza Santos. João Pedro Vargas Gonçalves. Júlia Pimentel da Silva. Júlia Pimentel da Silva. Vespa. João Pedro da Silva. Júlia Pimentel da Silva. Os homenageados dos formandos. Nádia Dutra de Souza e Marcelo Lino Convidamos o representante da coordenação do curso Professor Antônio Carlos Miranda Amanda da Cruz Rocha Que entregará as placas aos homenageados Jean Celso Cravo de Oliveira Matheus Rodrigues Jorge Tainá de Oliveira Estancioli Bacharela e licenciada em Ciências Sociais Ana Carolina dos Santos Macedo Licenciados em Ciências Sociais Karen Raquel Moreira de Souza Clara Andrade Levati Eduarda Cristina Maciel Cal Gustavo Rodrigues Antanoa Domingues Hugo Martins Gomes Júlia Letícia Bigão Laura Maris Gomes e Silva Laila Aparecida Pereira Laila Aparecida Pereira Mariana Bastos Miranda Sandriline Palmeiras do Nascimento Vitória Marcele Lima Guimarães Mariana Bastos Miranda 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 bacharéis em comunicação social homenageados dos formandos Renan Lana Martins Mafra e Matheus Lima da Silva convidamos a coordenadora do curso professora Kátia de Lourdes Fraga Abraão Felipe Marques de Oliveira que entregará as placas aos homenageados Alexandre Augusto de Oliveira Leite Ana K. Balábio Ozeira André Felipe Ferreira Gomes Beatriz Valente Silva Daniel Pires Junqueira Felipe de Azevedo Filadelfo Pedroso Franciele do Carmo da Paixão Gabriel de Almeida Rodrigues Júlia Teixeira Lourenço Querion dos Santos Faria Lucasine Ribeiro Marco Túlio de Miranda Soares e Silva Maria Fernanda de Oliveira Ruas Nara Rosado Liberale Everlin Rafael Mendes Leal Renata Alice Nunes de Oliveira Thaís Coelho Gomes Polbel Thaís Fonseca Brunelli Wesley de Souza Bião Vitória Pimenta Barel Bacharelas em Dança Homenageadas das Formandas Laura Pronsato e Márcio Batista Delfino Convidamos a coordenadora do curso Professora Laura Pronsato Luana Martins Oliveira Que entregará as placas aos homenageados Mariluz Ludovico da Silva Tainá Clara de Araújo Licenciada em Dança Quênia de Souza Braga Bacharelas em Direito Homenageados dos Formandos Bernardo Pimentel Souza E Tiago Montes Guomes Pinto Convidamos o representante da coordenação do curso Professor Daniel de Pádua Andrade Alexandra Tumioto de Pádua Que entregará as placas aos homenageados André Teixeira Silva Arthur Afonso Correia Bessa Carolina Azevedo Andrade Daniel da Fonseca Diniz Felipe Ferreira Martins Flávia Bitarães Araújo Azevedo Gabriel Augusto Mendes Oliveira João Paulo Fonseca Pinto Júlia Rodrigues Minim Laura Cristina de Freitas Lívia Gonçalves de Almeida Lucas Aniel da Costa Moreira Luiz Guilherme Bittencourt Zucoloto Marcos Henrique Furtado Marcos Henrique Furtado de Miranda Maria Clara Perdigão Abreu Mariana Suelen Martins Pimenta Núbia Carvalho Assis Reinaldo Soares Vieira Filho Ricardo Amorim de Oliveira Rezende Sandra Luíza Pereira de Souza Licenciados em Educação do Campo Convidamos o representante da coordenação do curso Professor Emerson Nunes da Costa Gonçalves Maurícia Vieira de Souza Carlos Vieira Rios Glaucia Lopes Cardoso Gleice L. Lemos Pereira Júnior Ferreira de Souza Kelvin Ferreira de Oliveira Maílza Honório de Aguiar Soares Márcia Maurícia da Rocha Márcia Vieira Rios Marco Aurélio Caetano Nayrane Silva de Sá Nataniele Rosa Dias Rita de Cássia Jerônimo Simão Licenciadas em Educação Infantil Homenageados dos Formandos Márcia Onísia da Silva e Betânia de Assis Costa Goulart Convidamos a coordenadora do curso Professora Ana Lídia Coutinho Galvão Alexandra Nery de Almeida que entregará as placas aos homenageados Ana Luíza dos Santos Annalice Paula Dias Daiane do Nascimento Bicalho Francislene Maria de Paula Ingrid Ribeiro do Carmo Isabela Helena Fernandes Almeida Juliana Aparecida Nicolau Maíra Macedo Rodrigues Sabrina dos Santos de Freitas Vanessa Soares Viana Vitória Pereira Lopes Baixareis em Geografia Homenageados dos Formandos André Luiz Lopes de Faria e Gilmar de Castro Botelho Convidamos o representante da coordenação do curso Professor Leonardo Civali Ana Luíza Esbruzi Portela Figueiredo que entregará as placas aos homenageados Isabela Souza Andrade Larissa Galvão Fontes dos Santos Marcelo Batista Krause Iã Nogueira Matheus Costa Licenciados em Geografia Carla Martins Nunes Crisleine de Oliveira Jesus Luz Francisco Lima Nascimento Heitor Alípio Souza Silva Letícia Souza Sampaio Lucas da Silva Rodrigues Maurício José Moreira Paulo Evandro Viana de Oliveira Túlio Caprúnio de Moraes Túlio Caprúnio de Moraes Bacharela Bacharelas em História Marina França Marina França Brandão Bárbara Tess Bárbara Tess de Paula Beatriz Avelino Conegundes Darlan Woodson Silva Nascimento Darlan Woodson Silva Nascimento Bárbara Tess Defeifer Lara de Godoy Lara de Godoy Soares Lucas Oliveira Ribeiro Islands dieses Marcos Paulo Messias Júnior Maria Eduarda da Costa Rocha Maria Isabel Oliveira Souza Maria Olívia de Queiroz Laje Silva Mariana Aparecida Ambrósio Mariana Tiso de Carvalho Maílson José de Freitas Natália Ribeiro Siqueira Nicole Stephanie de Oliveira Lima Pedro Watanabe Shibata Prianca Freire Dingra Renato Jerônimo dos Santos Taísia Aparecida Gomes Licenciados em Letras Homenageados dos formandos Ana Maria Ferreira Barcelos E Adriana Santana Gonçalves Convidamos a representante da coordenação do curso Professora Bianca Sena Gomes Ana Vitória Dalsin Santolin Que entregará as placas aos homenageados Ariane Cristina Chaves Lacerda Bárbara de Carvalho Brenda Lana de Carvalho Salgado Emili Mara Oliveira Lima Fernando Antônio Garcia Costa Gabriel Aquio Ferreira Iocota Gabriela Araújo Duarte Melo Vieira Gabriela Rosa Caetano Janice Maria Guimarães Luz Josemara Rodrigues dos Santos Kelma Aparecida Saraiva Lopes Laís Barbosa Fialho Laís Barbosa Fialho Laís Rodrigues Coimbra Laísa Soares Cardoso Lívia de Souza Lima Ramos Lívia Fontes Mantovani Lucilene Faria Fernandes Pagliaminuta Luísa Martins Ribeiro de Almeida Maria da Consolação Lourenço de Barros Mariana da Costa Teixeira Natanael Lopes de Carvalho Patrícia Estevam Cardoso Rafaela de Souza Gomes Saíd Slaib Araújo Suelen Santana Silveira Vitória Chagas Galdino Moura Licenciadas em Pedagogia Homenageados dos formandos Tiago Paz e Albuquerque Tiago Paz e Albuquerque Luciana Lopes Mafia Convidamos a representante da coordenação do curso Professora Maísa Aparecida Silva Freitas Que entregará as placas aos homenageados Aline Aparecida Rugad Amanda Januzzi Landi Amanda Mara Lopes Brassiani Brenda Aparecida Dias Pereira Bruna Aparecida Gomes Jorge Camila Fialho Fonseca Carine Gonçalves Gomes Daniela Botelho Fialho Edilaine Conceição Costa de Queiroz Fernanda Cristina Teixeira Fernanda Lima da Silva Frances Mara Delfina Maria Acosta Júlia Fonseca Sampaio Larissa de Oliveira Caneschi Lidiane Cesario Barreto Maria Cristina da Silva Maria Isabela de Matos Guimarães Leão Maria Luísa Gomes da Silva Maria Tereza Oliveira de Assis Mariana 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 Mar Sara Maria Ferreira Barbosa, Shirley Cristina Teixeira, Cindilaine Trevenzoli da Silva, Thais Jaine Coelho, Tayane Lopes de Freitas, Baxaréis em Secretariado Executivo Trilingüe, Português, Francês e Inglês, homenageados dos formandos, Rosália Beber de Souza e Adriana Santana Gonçalves. Convidamos o representante da coordenação do curso, professor Rony Peterson Gomes do Vale, Isabela Soares Ferreira, que entregará as placas aos homenageados, Jéssica Maria Moreira Lopes, Karen Marcela de Souza Martins, Karina Andrade Soares, Matheus Duarte Neto, Yasmin Francine Brandão, Baxarelas em Serviço Social, homenageados dos formandos, Cristiane Maria Nobre e Rita de Cássia Beren Ramos Pereira, Convidamos a coordenadora do curso, professora Mariana Costa Carvalho, Ana Bárbara Martiniano Salgado, que entregará as placas aos homenageados, Andressa de Paula Ramalho, Camila Botelho Gusmão, Jéssica Miranda Winter, Karina Araújo Lima e Silva, Cainara Ananda Zaniti, Lucimara Maria Pereira, Mayara Rodrigues da Silva, Maria Cecília Mucida Rodrigues, Mariane Marques Cruz, Sabrina Guimarães Nardi, Sara Patrocínio Ribeiro de Almeida, Sara Ribeiro Brasil, Virgínia Luísa Ramos da Paixão, Mariana 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 Ramos da Paixão, E aí E aí E aí Vai não É esquisito E aí 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 Música 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 Música